Oi, oi, foférrimas, foférrimas, e aí, como é que vocês estão? Olha, meu estado tá bem bonito hoje, de beleza, né, Tad? Tá linda. Hoje vai ser a maquiagem assim. Brincadeira, gente. Mas, enfim, hoje esse vídeo vai sair só quando saiu o livrão. Acho que sim, né? Sim, né? Sim, então eu já posso falar, gente. Livrão, linda, o livrão. A gente tá aqui hoje, tirando as fotos, que é um preço. Tô me maquiando aqui na Tad. Da, 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 aí, ó. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui. E aqui é o sininho, ó. Se vocês já tem um novo livrão, tá? E aí, você tira o sininho também. Hoje a gente vai tirar fotos, agora eu tô aqui respondendo algumas perguntinhas pro livrão, tá? E é isso, bora. Acabamos a aventureira. Tô colocando aqui agora super sereia. A gente tá tentando colocar três, três. Ah! A gente tá tentando com a bota, porque meu pé... E a bota é pequena, não dá mais. Vai, força. Calma. Gente, é difícil, tá? Vocês vão esquecer, faz com essa bota. Calma, bota no chão. Calma. Vai, agora põe aqui vazio. Vai ficar uma unha, menina. Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, não. Foi nada. Foi? Ai, gente, deu certo. Mas, enfim. Vai chegar a aventureira, né, mãe? Você sabe que tá muito apertado, né? E é isso. Aventureira de sempre, né, gente? Super sereia, no caso. Aventureira. E é isso. Bora, tadzinha. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto